O que é a minha atividade profissional em citogenética de cereais? E, ultimamente, tenho estado interessada em estudar a citogenética de árvores. Não só a citogenética, mas também fatores relacionados com o desenvolvimento das árvores, de uma família em particular, que são as fagácias. O sobreiro tem particular interesse para nós, porque, claro, produz a cortiça, que é um material bastante importante, mas também tem outras características interessantes, como são a sua biologia reprodutiva. A fecundação só ocorre cerca de dois a três meses depois de haver polinização. Não se sabe exatamente o que é que leva ao parar do tupelínico, porque ele começa a germinar e para em determinada altura, e ao retomar do crescimento do tupelínico até haver a fertilização. Da parte da cortiça, estamos interessados em saber o que é que determina que uma cortiça seja de boa qualidade ou de má qualidade. Isso levar-nos-á em conseguir precocemente avaliar uma planta, uma plantinha pequenina, e determinar se ela irá ou não ser uma boa produtora de cortiça.